Jesus Cristo É ter fé e acreditar Que o mundo está mudando, irmão E só Deus vai nos salvar Não deixe a solidão Entrar no seu coração E você vai ver Um mundo que é só amor e perdão E você vai ver Mas não é então É ter fé e acreditar Que o mundo está mudando, irmão E só Deus vai nos salvar Não deixe a solidão Entrar no seu coração E você vai ver Um mundo que é só amor e perdão E você vai ver E você vai ver E você vai ver